Oi, boa noite, hoje você veio, tenho certeza que você veio aqui cansadinho, nós vamos resolver isso. Você pode ter certeza aqui, sou a noite de sorte hoje, porque eu trouxe muitas coisas sensoriais para que você se sinta acolhido, descansado, em paz. Vou separar tudo aqui na nossa mesinha, para que nós vamos começar. Eu quero que você se sinta assim, tranquilo, 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 tranquilo. Porque eu vou trazer aqui várias coisinhas naturais, para que você possa dormir como você merece, certo? Vou começar com esse spray sensorial de um aroma de capim limão. Você está conseguindo sentir o cheirinho dessa mesa que eu preparei? Está gostoso, né? Sim, eu sei. Aqui, eu vou espiar no nosso ambiente, para a gente começar com esse estímulo sensorial do aroma, tá? Aqui, é maravilhoso, ele tem um leve cheiro madeirado também no fundo. Nós vamos sentir a cor, você vai ver que delícia que vai ser. Se quiser, você pode fechar os olhos. Sim. Vamos lá, eu vou espiar bem aqui, tá? Maravilhoso, né? Eu vou espiar um pouquinho mais aqui, no nosso ambiente. Olha. Eu vou respirar, isitar um pouco mais aqui, tá? Vamos lá e vamos lá. Vamos lá e vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bom, para começo acho que foi ótimo, né? Agora eu quero que você sinta a textura, olha só os sons desta pinha Esta pinha aqui é muito especial Porque ela é do Natal de 97 ou 98, quando eu estava no pré Minha avó que guardava essas coisas Pois é, ela ainda está intacta inteira Columadura é bastante, né? Não sei Muito bem, eu estou tão feliz que você esteja sentindo alguns benefícios feitos, já. Bom, eu tenho aqui alguns olhinhos essenciais, olhinhos essenciais. Olha, vocês já conseguem sentir até com eles fechados, fechadinhos. Então eu vou começar com esses três aqui, aqui uma é de tangerina, o outro é de breathe, é um breathe mix de olhos, e o outro de lavanda. E é claro que eu vou começar com o de tangerina, pra você sentir a ultimação, o dia de hoje, que eu acho que é o que eu também tô precisando. Tô bem cansada também. Nós trabalhamos muito, né? Mas eu tô feliz ao mesmo tempo que você está já aqui. Então vem cá, vou colocar umas gotinhas aqui no seu pão. Agora você vai esfregar, tá? Eu vou também passar aqui, ó. Ah, que delícia. É muito bom. Isso pode dar um ânimo. É só esperar um pouquinho. Ah, é bem bom, né? Isso, continue respirando fundo esse óleo. Ah, é maravilhoso. Agora eu tenho aqui o breathe, ou o lavanda. Deixa eu dar uma olhada no cheirinho do breathe. Ele tem um cheiro bem mentolado. Eu acho que também, ela é muito comum, ou de tangerina, né? Pra gente ter um ânimo. Do que o lavanda, né? A gente tem. Só que ele acalmente e eu quero fazer isso no fim. Quero pelo menos deixar você, né? Vamos dar uma respirada. Só uma respiradinha, uma respiradinha, uma respiradinha. Isso, só uma respirada, uma respirada, uma respirada, uma respirada. Agora eu quero que você coloque aí essa vasilha com água pra você. Eu vou te entregar esse Amazon Grass, que é um óleo essencial pra você colocar em diluição com água em um difusor, tá bom? Ou até mesmo aquele com velas. Algumas gotas. É tudo amarelinho? Hum, ele tem um cheiro de sauna, não acha? Eu acho também. Um cheirinho de sauna. Aquela sauna úmida. É a mesma seca. É um eucalipto puro, né? Puro. Eucalipto. 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 Eucalipto puro. Eucalipto. 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 Eu vou colocar aqui em cima. Aqui. Prontinho Eu vou te entregar alguns incensos Nós juntos aqui Vamos ver qual deles eu acho melhor você acender na sua casa Nós temos esse aqui que tem todos os chakras Chakra vermelho, naranja, 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 naranja Esse aqui, acho que nunca foi aberto É da Índia Deixa eu ver aqui, vamos ver Eu acho que esse vai ser o ideal por conta dos chakras Que nós temos Que nós temos Olha só o cheirinho Deixa eu ver aqui, tá sentindo? Sente só o cheiro do incenso Ele é bem natural mesmo, dá pra sentir Até mesmo pela textura do pó Dozinho A gente depois só pode colocar na casa Colocar bem aleijado Assim Esse aqui eu vou entregar pra vocês, tá bom? Tá tudo Índia Tá tudo Índia Tá tudo Índia É o mesmo Deixa eu ver se ele é indiano Eu acho que sim Eu acho que é Tem até um selo aqui de qualidade E esse aqui é mais tradicional Esse aqui é mais tradicional Eu acho que esse daqui você pode levar Porque eles são mais comuns Mas eu acho que Vai ser uma resposta bem melhor Com esses esses aqui, tá? E por último eu tenho outro Do sálvia branca Do sálvia branca Sálvia branca Sálvia branca Esse aqui parece bem legal Esse aqui parece bem legal Vamos ver o cheirinho dele Vamos ver o cheirinho dele Hummm O cheirinho de sálvia branca É maravilhoso Sente só esse cheirinho Sente só Sentiu? Tá sentindo o cheirinho? Então Esse aqui é sálvia branca Esse você leva também Pra você meditar Pra você meditar Meditação é sempre bom E aqui temos as velinhas, tá? Vamos aqui ó De velinha, velinha, velinha Velinha, velinha Essas velinhas aqui Essas velinhas aqui Refil Refil E aí aqui Assim você coloca A vela A vela A vela Nesse recipiente aqui ó Tá vendo? E aí esse aqui é um dos refis Pra gente colocar Esse aqui Você leva essa Que eu tenho Outras velinhas também Pra você levar Pros seus sonhos Pra sua casa E essas coloridinhas aqui Todos os seus chakras Todos os seus chakras Todos os seus chakras Todos os seus chakras Agora nós vamos fazer o seguinte Vamos fazer um teste sensorial no seu rosto Com A minha pluminha especial E especial demais Que ela está aqui conosco já desde 2019 Essa pluma aqui Ela é muito boa Ela é muito boa Pra gente sentir Essa resposta Então vamos lá Fecha o solinho se quiser Que eu vou passar a pluminha Nas suas pálpebras No seu rostinho No seu rostinho No seu rostinho Rostinho Ó Sim Na sua rostinho No seu rostinho Na sua rostinho Na sua rostinho defender test né dele Tá Não Testa, 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 testa Antes de você dormir, tome umas gotinhas desse floral Muito importante para você se restabelecer com este floral aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gotinhas Mais um pouquinho de florão dela Olha, fazia tempo que a gente não mexia nos ice globes Ice globes É bem gostosinho, né? Muito bem, olha O soninho vem chegando O soninho chegou Obrigada por assistir a esse vídeo Eu peço que por gentileza você deixe um like aí pra mim Like, 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 like Se inscreve no canal se você não é inscrito Gratidão pela sua presença E eu espero que amanhã seja melhor O amanhã sempre dói menos Sempre vai ser melhor Um pouquinho melhor Sweet beijo no seu coração Para aquecê-lo E até o próximo vídeo Uma boa noite Sonho bonito Sonho bonito Sonho bonito Sonho bonito Tchau Tchau Goodbye 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 O que é isso?